Então me diga, não conhece a batida rancheira? Com limão e vodka? Estou falando de música! Às quatro horas da manhã, elas me ligam às sete e foco Vou tacar nessas malditas... AJPH DJ Sky, o Pitbull do Eletrofunk Sob o Negócio, ela atravessa o setor, Roda porcê dar de novo Quer subir um morrão, Roda porcê dar de novo SEM прост, ficou bandido, culpante do criminoso Atravessa o setor, Roda porcê dar de novo Quer subir o morrão, foda a buceta de novo Ela encabeça se tu, foda a buceta de novo Quer subir o morrão, foda a buceta de novo Só se envolve o culpante do culpante do crime Pois só se envolve com o bandido, com o bandido crime Não vambora, vambora Batida rancheira Vambora, vambora Rancheira Vambora, vambora Batida rancheira Vambora, vambora Rancheira Às 4 horas da manhã, ela me liga, gente foco Vou tacar nessas malditas e fazer muito esforço Se envolver o gai, que peguei só tem pra dar nervoso Se envolver o gai, que peguei só tem pra dar nervoso Ela atravessou o citor, foda a buceta de novo Quer subir o morrão, foda a buceta de novo Pois só se envolve com o bandido, com o bandido crime Não sou só se envolve com o bandido, com o bandido criminoso Vai, que peguei só tem pra dar nervoso 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 BATIDA RANCHEIRA RANCHEIRA BATIDA RANCHEIRA RANCHEIRA